O lugar que hoje abriga o Teatro da Praia, até 1993, foi um armazém. Nesta data, o local foi alugado pelo ator Carri Costa, tendo por objetivo transformar o espaço no teatro-sede da Companhia de Molecagem, da qual faz parte. O então galpão virou ponto de encontro dos artistas, mas foi só em 1996 que o Teatro da Praia foi inaugurado. O ambiente, por meio de várias reformas realizadas ao longo dos anos, deixou o aspecto de um galpão velho e, aos poucos, foi assumindo forma de um teatro tradicional. Plateia, palco, cabine técnica, cortina. Agora, o lugar que por quase duas décadas abrigou importantes figuras do teatro cearense e fez muita gente cair na gargalhada, ameaça fechar as portas. Entre dívidas de água, luz, aluguel, IPTU e empréstimos, as despesas mensais são de cerca de R$ 7 mil. Chegar nesse atual momento, dentro de uma conjuntura que coloca em cheque mate o exercício da nossa profissão, o exercício de gestão de um teatro, no qual é gerido por uma companhia de teatro, foi criado e é mantido pelo exercício profissional dessa companhia, é, no mínimo, assim, doloroso para a gente. O espaço é aberto ao público, Só que a programação do teatro oferecida ao público, aos poucos, está sendo perdida. Exposições, oficinas e até mesmo uma escola de teatro gratuita foram suspensas. A gente foi cortando aos poucos, a gente tentando as parcerias com a iniciativa privada, tentando parcerias com o poder público, mas como a gente não conseguia, a gente foi encerrando. A atual condição física do espaço também está comprometida. Com a chuva, várias goteiras apareceram, deixando, inclusive, o palco cheio de água. Esta cena da crise bem que poderia mudar, ou pelo menos não ter chegado até este ponto. Em 2005, a Secretaria da Cultura do Estado criou o Sistema Estadual de Teatros, uma lei com o objetivo de fomentar os teatros públicos e privados do Ceará, propondo formas de gerar recursos e financiamento. Mas, até o momento, a lei não passou dos ensaios. Essa lei não é aplicada, é uma lei que existe, qualquer pessoa pode entrar na internet e saber o que é que rege essa lei. Mas a gente aguarda que essa lei possa vir a acontecer para beneficiar o teatro. Enquanto o poder público não se manifesta de forma efetiva, o público demonstra que o espetáculo deve continuar. Por mim, eu gostaria que funcionasse. Vai fazer muita falta.